Olá, sou Mariana Valle do Departamento de Ecologia e bem-vindos ao nono seminário em Ecologia. Os seminários estão associados a uma disciplina que está sendo ministrada no período letivo excepcional de 2020. Hoje nós vamos ter o professor Vinícius Varjala falando sobre microcosmos em Ecologia e você vai ter mais informações sobre o professor Vinícius nos detalhes desse vídeo. Professor Vinícius, está contigo. Olá pessoal, tudo bem? Então, obrigado Mariana, obrigado pela apresentação. Hoje eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que é microcosmos naturais em Ecologia ou microcosmos naturais no desenvolvimento na Ecologia. Contar um pouquinho da minha experiência e usando essa ferramenta, o microcosmos naturais, na verdade, para mim, sempre foi uma ferramenta para testar algumas teorias, algumas ideias ecológicas, contar um pouco como é que foi isso ao longo desse desenvolvimento, dessa linha dentro do meu grupo nos últimos anos e amarrar um pouquinho como é que isso, no final das contas, pode acabar contribuindo com a Ecologia. E tem um aspecto interessante, porque microcosmos naturais, eu vou contar especificamente sobre o meu caso, estudando as bromélias, é um sistema bastante comum aqui no Brasil. Então, abre uma avenida de oportunidades para outros grupos, para outras pessoas usarem esse tipo de ferramenta. Então, vamos lá. Esse aqui seria um slide de abertura, eu só queria destacar aqui no final o site do meu grupo de pesquisa, do laboratório, o Liminologia Intranet Biologia FRJBR. Lá também tem um blog, tem um monte de conteúdo lá, para quem tiver interesse na Liminologia, que é um laboratório grande, é um grupo de pesquisa grande que trabalha com água, particularmente com ecologia de ambientes aquáticos. Então, quem tiver interesse em entrar lá, também vai ver conteúdo sobre outras características, outros estudos dentro da Liminologia. Bom, muito bem, então o sumário dessa apresentação, essa apresentação é ligada a um curso de Ecologia da FRJ, então eu tentei, eu vou tentar ser um pouco, misturar o que seria uma palestra com uma apresentação mesmo, uma aula para algum aluno. Então, no final das contas, eu vou misturar um pouco conceitos ecológicos, eu não sei se aparece o meu mouse, eu creio que sim, mas se não aparecer, está aqui no lado esquerdo da tela, essa questão dos conceitos ecológicos. Então, eu vou falar um pouco de conceitos de ecologia, vocês vão ouvir algumas coisas de estrutura de comunidade, de funcionamento de sistemas, pirâmides de energia, enfim, alguns conceitos básicos de ecologia. Eu vou misturar um pouquinho isso, como fazer ecologia na prática, como se faz a ciência e ecologia, as dificuldades e as limitações de determinados métodos dentro da ecologia, alguns têm vantagens e essas vantagens acabam, por outro lado, trazem algumas restrições, eu vou comentar isso um pouco com vocês. Nesse sentido, eu vou acabar chegando nos microcódigos naturais como uma ferramenta interessante para o desenvolvimento de ecologia. Depois, eu vou falar um pouquinho dos resultados do meu grupo, todos os resultados publicados, ou que são resultados meus, ou de alunos de mestrado ou doutorado que trabalharam comigo, e, de uma maneira ou de outra, eu vou acabar mesclando um pouco esses resultados com o próprio desenvolvimento da ecologia, quer dizer, de que maneira esses resultados acabam melhorando a nossa compreensão dos fenômenos ecológicos que a gente está querendo estudar. Muito bem. Bom, tem aqui algumas perguntas ecológicas, então, assim, eu tentei pegar algumas perguntas amplas, que talvez atendam o público mais amplo, né? Então, eu botei algumas perguntas, como, por exemplo, como a restauração de áreas florestais influencia na quantidade e qualidade de água numa determinada região? Como a estrutura de uma comunidade de insetos é influenciada pela poluição visual de um mar urbano? Será que fatores locais, por exemplo, como a disponibilidade de alimentos, são mais importantes que fatores regionais, como, por exemplo, uma barreira geográfica para a estrutura de comunidades vertebrados, por exemplo? E, final, numa última, como as mudanças climáticas afetam a estrutura e o funcionamento de ecossistemas? Essas são perguntas ecológicas e, obviamente, a gente tem alguma dificuldade, tem diferentes métodos a gente pode utilizar para alcançar essas, para responder essas diferentes perguntas, ou, pelo menos, parcialmente responder essas diferentes perguntas. Eu coloquei em negrito aqui a última delas, essa como as mudanças climáticas afetam a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, porque é ela que eu vou acabar mais para frente. Vai ser a pergunta que eu vou começar a responder, ou que eu vou mostrar alguns resultados, vão ser relacionados a responder essa pergunta, que é uma pergunta que eu venho trabalhando dentro do meu grupo há alguns anos já. Muito bem. Uma das principais dificuldades que a gente tem dentro da ecologia, assim, estou falando de ecologia especificamente, mas isso também se aplica a outras ciências, é uma dificuldade entre a realidade, um estudo em que ele está buscando realidade, e um estudo que, por outro lado, a gente acaba buscando um pouco mais de precisão. Isso dificilmente a gente consegue alcançar os dois, ou pelo menos com igual peso, dentro de um estudo. Então, aqui embaixo tem uma figura que eu gosto bastante, é uma figura do trabalho do Lurli, de 2016, na Water Research, que ele exemplifica muito bem isso nos trabalhos com eutrofização, de ambientes aquáticos. Então, ele coloca aqui, por exemplo, nessa parte de cima da figura, ele coloca um gradiente muito claro de complexidade, de realismo das suas respostas e também de custos, quanto você gasta para fazer aquele determinado tipo de pesquisa. Então, você tem no canto esquerdo ali tubos, por exemplo, que são experimentos, você pode fazer um trabalho com tubos dentro do laboratório, com condições controladas, experimentos bem de microcosmos laboratoriais. Depois, você pode ter uns microcosmos um pouco maiores, depois deixe alguns que eles chamam de enclosures, que são áreas separadas do lago, que você separa uma área pequena do lago para fazer determinados tipos de experimentos nesse sentido, nesse contexto. Você tem compartimentos, você pode separar, por exemplo, metade de um lago, você tem experimentos com isso, que separam um pedaço inteiro do sistema para fazer um determinado tipo de trabalho. E, por último, você pode fazer trabalhos, inclusive, de ecossistema inteiro. Os sistemas aquáticos, particularmente, alguns deles permitem isso. Naquele caso ali, o último figurinha, é um cara que está, literalmente, eutrofizando artificialmente um lago. Está enchendo o lago de nitrogênio e fósforo. Então, você consegue ver isso. É claro, é muito caro fazer um negócio desse. A complexidade de desenvolver um experimento desse é enorme pelo trabalho de campo. Por outro lado, você tem um grau de realismo bastante elevado, porque você está modificando o sistema diretamente que você está trabalhando. Óbvio que tem questões um pouco de... Bom, enfim, tem outras questões relacionadas, mas vamos trabalhar principalmente nesses três eixos de complexidade, realismo e custo. E na parte de baixo da figura, o que você vê é um gradiente reverso. Basicamente, a mesma história. Tubos, microcosmos, enclosures, compartimentos e lagos completos. Então, você vê exatamente a história reversa. Por um lado, os tubos... Enquanto que os tubos são muito pouco reais, ou aquilo que a gente obtém de resultado ali, talvez seja pouco aplicado ao que acontece, de fato, no campo, num lago. Por outro lado, ele te dá vantagens incríveis em relação ao controle daquilo que você está testando. Em relação à replicação, por exemplo. É muito mais fácil você replicar num tubo do que replicar lagos. Imagina fazer aquele experimento em 20 lagos diferentes. Em tubos, isso é muito mais fácil de ser alcançado. E também, nos tubos, você consegue ter um controle muito maior daquilo que você está testando. Então, num clube, você... Num clube, desculpe. Num tubo, você vai lá e controla, por exemplo, adiciona só o fósforo, só o nitrogênio, nesse caso aí do experimento de autofização, e você sabe exatamente qual elemento que está, de fato, contribuindo para o processo que você está observando. Por exemplo. Enquanto que você, num lago, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí bate uma ventania, aí cai uma árvore, aí você tem um evento inesperado, organismos de fora entram no sistema, tem um evento de chuva, enfim. São outros fatores que também podem interferir no resultado final do que você está observando, só que eles não estão relacionados com aquilo que você está, de fato, testando. Então, esse é um drama, no teatro da ecologia, esse é um dos dramas principais. É a escolha do tipo de experimento que você vai realizar, do tipo de sistema que você vai trabalhar e do tipo de abordagem que você vai ter para responder a pergunta que você está interessado. No meu caso ali, minha pergunta é como as mudanças climáticas afetam a estrutura e o funcionamento de ecossistemas. Qual dessas abordagens seria mais interessante? O ideal é que você, de fato, tente trabalhar com todas elas, o que também é bastante custoso e consome bastante tempo. Muito bem. E se a gente tivesse, por exemplo, um sistema, vamos pensar agora nos sistemas, se a gente tivesse, por exemplo, sistemas que unissem o realismo dos ambientes naturais, tipo um lago ou uma floresta, com a facilidade de replicação de experimentos laboratoriais. É difícil replicar um lago porque você não tem 300 lagos para você fazer a réplica, eles não são tão parecidos, enfim. Então, você não consegue fazer isso. Por outro lado, os tubinhos não são tão naturais. E se eu tivesse alguma coisa que fosse intermediária, que combinasse um pouco a facilidade de replicação com a característica de um sistema natural? Muito bem. Daí vem o tal dos microcosmos naturais, que eu vou falar um pouquinho deles depois, mas eu vou particularmente focar num deles específico, que são as bromélias tanque. Por que bromélias tanque? Primeiro que para a gente, bom, bromélias tanque, se você é da região, se você é brasileiro, provavelmente você já teve contato com bromélias tanque, porque elas são um grupo de plantas muito comum no Brasil e elas têm uma distribuição, a família broméliacea é uma família de plantas basicamente tropicais e praticamente exclusivas do Novo Mundo, da região dos neotrópicos, na qual o Brasil faz parte. Então, quer dizer, é uma planta, eu estou focando nela porque simplesmente ela é abundante, ela está na paisagem. É algo que a gente encontra na maioria dos nossos ecossistemas com bastante quantidade. Uma outra característica interessante da bromélias tanque é que ela transforma, ela coleta água, então ela é um tanquezinho de água, ela acumula água nas axilas da folha, então com isso elas criam uma espécie de um microcosmos natural, ela está ali na chuva, está tomando, caindo folhinha, a água está acumulando, elas são um microcosmos natural aquático. Então é um sistema terrestre, é uma planta terrestre que acumula água e acaba criando um microcosmos aquático natural. Claro, essa água é utilizada, ela é um estoque de água para a planta, e também é utilizada como uma importante fonte de aquisição de nutrientes, então a planta se beneficia dessa água que está ali, através da decomposição das folhas que caem ali, dos organismos que vivem ali, a planta se beneficia dessa situação, já tem trabalhos, muitos trabalhos que evidenciam que a bromélia se beneficia daquilo que acontece dentro do tanque dela. E, obviamente, como eu comentei, agora nessa última fala, ela é uma importante hábitat para um grande número de organismos aquáticos. Então você tem uma série de organismos que acabam habitando esse tipo de, numa matriz terrestre, onde ocorre a bromélia tanque, elas são pequenas pocinhas, pequenos laguinhos, e você tem uma série de organismos que usam esse ambiente, ou uma faixa do período da vida deles, geralmente como imaturos, ou inclusive alguns que utilizam toda a vida deles dentro do ambiente aquático dessas plantas, promovido por essas plantas. Então aqui tem um corte dessa planta, por exemplo, isso aqui é uma bromélia tanque, vocês veem nitidamente num corte vertical da planta, você vê mais ou menos como se assemelha uma bromélia dessa. Então é um ecossistema miniatura, é um microcosmo natural. Eu vou comentar aqui com vocês agora algumas importantes, em termos de ecologia, algumas características que são importantes. Uma delas é que ela tem tanto a entrada de energia alóctone, então aqui eu vou começar a colocar alguns conceitos para vocês, energia alóctone é aquela que vem de fora do sistema, então são as folhas, por exemplo, digamos que a bromélia está embaixo de uma árvore, ou está no galho de uma árvore. São as folhas, são pedacinhos de galho dessa própria árvore ou de outras que caem dentro desses tanques, então é alóctone, energia que foi fixada naquela árvore, nas outras árvores, mas que vem de fora do sistema para dentro da bromélia, então é uma energia alóctone. E também uma produção primária autóctone, e isso é particularmente importante em alguns sistemas, porque em algumas bromélias o que você tem na verdade, elas estão expostas à luz, por exemplo, e você tem algas crescendo dentro de um sistema desse também. Então de um lado você tem as folhas que caem, detritos que caem dentro da planta, do outro lado você também pode ter produção primária dentro desse próprio tanque por organismos aquáticos, por alguinhas, microalgas aquáticas. Bom, segunda coisa é a questão da decomposição. Decomposição é o principal processo, quando a gente já, mais uma vez, pensando em ecologia de ecossistemas, decomposição é o principal processo que acontece nesse sistema, até porque ela acumula muito material dentro dela, a bromélia acumula muito material. Então a decomposição, a decomposição desse material que acumula tende a ser o principal processo ecossistêmico nesse sistema. E você tem uma dominância clara de organismos que estão trabalhando nessa decomposição, sejam bactérias, micro-organismos trabalhando nessa decomposição, sejam organismos detritivos, alguns insetos, principalmente insetos, apesar de também ter alguns outros grupos. Um grupo particularmente interessante, aí não é um decompositor, mas é aquele que se alimenta desses decompositores, que são alguns predadores, há alguns predadores nesse sistema e particularmente um, a gente já identificou, o grupo como um todo já viu, ele é particularmente importante para a ecologia desses ecossistemas, que são as larvas de odonato, que são as libélulas. Uma larvinha de libélula, um grupo de larvas de libélula é particularmente importante, é um predador de topo particularmente importante nesse ecossistema. E por último também você tem alguns outros organismos que são visitantes, enfim, pererecas, organismos que passam parte do ciclo do seu dia dentro da bromélia e depois saem à noite, enfim, você também tem outros visitantes. É assim que funciona, no geral, uma bromélia tanque. O que é legal para a gente? Bom, até agora eu falei da ecologia da bromélia tanque. Eu poderia estudar a ecologia de bromélia tanque, dos organismos que vêm ali, mas eu estou, o foco dessa palestra não é bem esse. O foco dessa palestra é utilizar a bromélia tanque como microcosmo natural para eu testar outras coisas. Então, é óbvio que eu estou interessado no que está acontecendo ali dentro, mas eu estou interessado no que está acontecendo ali dentro para testar e testar outros fenômenos. Então, o que é legal para mim de bromélia tanque? Quando eu comparo com um lago, dentro daquele contexto que eu falei antes, quando eu comparo ela com um lago ou quando eu comparo ela, por exemplo, com um tubo dentro de um laboratório. Primeiro, ela tem limite discreto. Então, você, por exemplo, quando você trabalha com ecossistemas terrestres, às vezes você tem um problema de limite. Até onde acaba um ecossistema e começa outro. Até onde acaba um determinado plot e começa outro. Até quando aquele plot que você está estudando não está sendo influenciado pelo entorno. A bromélia não tem muito isso. Não tem água no entorno. Então, ela está ali, ela é um limite, ela tem limite, é uma comunidade, é um ecossistema com limites muito discretos no espaço. Segunda vantagem é que você pode facilmente amostrar a comunidade inteira, que é outro problema quando você trabalha com ecossistemas maiores. Você vai amostrar aquele ecossistema, você vai pegar uma fração daquilo que tem naquele ecossistema e a partir daquilo ali você tentar entender o sistema como um todo. Uma bromélia tanque, você muito facilmente tem um ecossistema inteiro na sua mão para você amostrar e saber todos que estão ali dentro, todos os participantes daquele teatro ecológico da bromélia tanque, todo mundo, todos os indivíduos daquela comunidade. Uma outra terceira coisa e muito importante é que ela é de fácil manipulação, no geral são pequenas, claro que você pode trabalhar com algumas maiores, mas você tem bromélias de tamanho pequeno, então elas, tamanho médio, digamos assim, ao passo que elas conseguem acumular bastante água, então você tem uma quantidade razoável de material para trabalhar numa mão, na outra mão elas são pequenas, você consegue manipulá-las facilmente. E uma outra vantagem é a grande possibilidade de replicação. Então assim, você tem facilmente, você alcança um número de réplicas de um experimento artificial, o que você nunca conseguiria com ecossistemas maiores, como lagos ou florestas, enfim, com sistemas mais complexos, eu diria, de alguma maneira. Muito bem, então as bromélias tanque, voltando naquela figura do Lurley, elas estariam, olha só, elas poderiam de repente estar nas duas pontas do negócio, não em todas as características, mas elas têm um certo grau de realismo, são ecossistemas naturais, por um lado, não são tão caras assim de trabalhar e por um lado têm um grau de realidade bastante grande, são um sistema natural e pelo outro lado são fáceis de controlar, mais ou menos, depois que a gente trabalha 10 anos com elas, você vê que não é coisa tão fácil assim, mas teoricamente você consegue controlar todos os fatores que estão atingindo aquela bromélia tanque e a possibilidade de replicação é enorme. Então ela consegue mesclar elementos, tanto de um sistema inteiro quanto de um sistema de um microcosmo artificial. Então é por isso que a gente chama de microcosmo por um lado, natural por outro. Então é um sistema bastante interessante para a gente tentar, eu pelo menos achei, para a gente fazer ecologia. Muito bem, então voltando à questão, o problema que eu estava tratando no início, eu vou ser muito breve, não vou ficar falando de mudança climática aqui porque só isso dá outra palestra. A minha pergunta é como mudanças climáticas afetam a estrutura e funcionamento do ecossistema e aqui eu vou começar a olhar particularmente naquilo que nós testamos. Então assim, em termos gerais, os efeitos da temperatura, das mudanças climáticas, os efeitos relacionados à temperatura são um pouco mais precisos e também são bem mais conhecidos. Então as pessoas sabem mais quanto é que vai ser o aumento da temperatura. Então você tem um pouco mais de precisão futura do aumento da temperatura. Por outro lado, você também tem importantes alterações nos padrões de chuva, nos padrões pluviométricos. Isso para a gente aqui nos trópicos é particularmente relevante. Então talvez sejam menos precisos, muito menos estudados, mas talvez sejam tão relevantes ou tão importantes quanto os padrões, as mudanças na temperatura. No Brasil, o que você tem no geral, no Brasil como um todo, se você não é do Rio de Janeiro especificamente, por exemplo, você tem um aumento de períodos previsto, mais ou menos, um aumento de períodos de chiagem no Nordeste do Brasil, por exemplo, no Leste Amazônia. Você tem uma previsão de aumentos de chuva no Sul do país e um aumento de frequência e intensidade de eventos extremos em boa parte do país. Então são previsões amplas com um certo grau de incerteza, até porque trata-se de chuva. No Sudeste, para quem está mais aqui relacionado ao Sudeste, o que se prevê no geral é que deve chover menos, então você tem um efeito na quantidade total de chuva, então uma diminuição, alguns modelos um pouco menos, os modelos um pouco mais, os modelos talvez não tão menos assim, mas você tem uma ideia de uma diminuição na quantidade total de chuva no período, esses conceitos são importantes, diminuição da quantidade total de chuva no período, e essa chuva total, apesar de menos quantidade, ela vai cair em menos eventos, só que esses eventos um pouco mais extremados. Então, o que você tem? Uma diminuição do número de eventos, de eventos de chuva, só que esses eventos com maior quantidade de chuva concentrada. Isso é o que caracteriza, inclusive, eventos extremos, quando eles passam de determinado limite. Muito bem. Então essa aqui é a nossa característica. esse é o sudeste brasileiro, então como é que nós vamos testar isso? Então, em determinado momento do grupo, pensamos em como testar essas alterações nos eventos de chuva sobre ambientes aquáticos. Como é que a gente vai testar isso? Esse problema, alterações sobre a estrutura e o funcionamento de ecossistemas e que sistema que nós vamos tratar? Bromélias tanque. Utilizamos as Bromélias tanque como ecossistemas modelo. Ah, não estou... Isso é uma pergunta importante, eu adoro as Bromélias, eu gosto de trabalhar com elas, mas o meu foco é usá-las como um sistema modelo. Eu estou testando perguntas ecológicas, eu estou testando paradigmas ecológicos, utilizando elas como modelo de ecossistema. Muito bem. Então vamos passar aqui para vocês muito rapidamente duas abordagens para ver se eu consigo convencê-las que elas são úteis. A primeira abordagem, esse trabalho eu vou mostrar para vocês, eu escolhi, no final vou mostrar umas referências, mas esse trabalho eu escolhi, que é um trabalho que foi um dos primeiros que nós desenvolvemos com as Bromélias. Foi desenvolvido pela Aline Pires, que foi uma aluna minha de graduação, mestrado e doutorado, mas terminou o doutorado fazendo esse experimento. A Aline, inclusive, já deu até uma palestra, se vocês não assistiram, vão acabar assistindo nesse mesmo ciclo de seminários. Hoje ela é professora da UERJ. E a pergunta da Aline quando ela começou o doutorado, quer dizer, um modelo conceitual do trabalho da Aline, seria mais ou menos esse que eu estou apresentando aqui no canto direito da tela, mudanças climáticas, elas acabam afetando a comunidade de organismos que vivem nos ambientes aquáticos e esses organismos, como eles fazem uma série de funções ecossistêmicas, de uma maneira indireta, as mudanças climáticas também afetariam o funcionamento do ambiente aquático. Essa era a ideia da Aline. Foi isso que ela queria, essa é uma das perguntas que ela desenvolveu, talvez a pergunta principal que ela desenvolveu no doutorado dela. Vou mostrar para vocês alguns resultados que a gente fez. Então, como é que a gente foi responder isso? Bom, a primeira coisa que a gente fez é, bom, se a gente vai testar chuva com bromélia, a gente não pode deixar que chova nas bromélias. Então, a gente fez esse experimento em Macaé, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, chegamos numa região bastante aberta do parque, como vocês podem observar aqui, uma região bastante arenosa do parque, e instalamos, sei lá, a Aline deve saber um número melhor que eu, cento e tantas bromélias. É uma quantidade bem... A Aline trabalhou com o número, aquilo que eu comentei, das replicações. Ela teve oportunidade de replicar o sistema dela várias vezes e fazer de uma maneira bastante robusta o experimento. Então, aqui tem uma cena das bromélias ali, instaladinhas, e cada uma delas com o seu guarda-chuva. Por quê? A gente não queria que chovesse porque nós íamos manipular a chuva. E como a Aline manipulou a chuva, como foi feita essa manipulação, isso está nessa figura aqui do lado direito da tela. Nós temos a... A gente observou a chuva passada na região. Quanto que chove em Macaé ao longo do tempo? Olhamos para trás, modelamos a chuva... Fizemos o modelo da chuva passada e vimos que a chuva em Macaé tem um comportamento mais ou menos igual àquilo que a gente chamou de ambiente. Que é aquele primeiro modelinho ali em preto. Em cima daquilo, nós fizemos dois tratamentos diferentes. Nos tratamentos em azul, a gente chamou de clustering, que é agrupamento. Então, a gente começou a agrupar os eventos de chuva. Lembra que eu falei que isso era uma coisa que ia acontecer. Os eventos iam ficar mais agrupados. Você ia ter menos eventos e os eventos mais agrupados. No segundo tratamento, que é o laranjinha, a gente começou a aumentar o tamanho da intensidade dos eventos de chuva. Então, cada evento de chuva, ao invés de chover no início, chovia 25 milímetros, por exemplo, que é uma chuva forte, inclusive, no verão, mas é uma chuva comum na região para o verão, a gente passou a botar um evento de 50 milímetros, que é uma chuva muito forte. a ponto de a gente conseguir manipular até eventos extremos, que é o caso aí de 100 milímetros naquele último tratamento lá embaixo. Só porque vocês não acham que isso é... Ah, isso aí não existe. Existe. Então, em janeiro, eu tinha até o ano direitinho. Eu não sei se eu vou lembrar direito, mas acho que foi em janeiro de 2011. Não, foi depois disso. Foi já menos 2016, mais ou menos. Foi um mês que não choveu dia nenhum. O único dia que choveu foi no dia 17 de janeiro e choveu quase 100 milímetros. Foi exatamente o último tratamento que a Aline tinha feito. Então, foi até um tanto, digamos, foi inconveniente, obviamente, em termos climáticos, mas mostrou que a gente, no final das contas, não estava tão longe da realidade. Muito bem. Então, as plantinhas estão no campo e a gente aguando as plantinhas de acordo com esse ritmo de chuva. E o que a gente queria observar é como o sistema, como aquela comunidade, como aquele ecossistema funciona com essas mudanças nas chuvas. o que a gente observou? Nessa primeira figura da esquerda, são modelinhos, são modelos, o que vocês estão observando entre essas figuras e essas linhas são relações. Toda vez que uma relação é positiva, ela não tem um sinal de mais, quando ela é negativa, ela tem um menos. Quando ela está com uma linhazinha escura, significa que é uma relação significativa. Então, uma coisa está regulando ou uma coisa está relacionada com a outra. Quando a linhazinha está pontilhada, é que aquela relação não é significativa ou não é mais significativa. Então, o que vocês olham no ambiente, naquelas bromélias que a gente botou na chuva natural de Macaé, que acontece naturalmente, você vê uma série de relações. Eu não vou pegar cada uma delas para explicar, mas você observa claramente uma série de relações. Por exemplo, o tamanho da bromélia regula mais ou menos a quantidade de predadores de topo que tem naquele ecossistema. A biomassa está ali. Também regula de uma maneira positiva a quantidade de mesopredadores. E também regula de uma maneira positiva a quantidade de detritivos. Isto é, maiores bromélias tem mais bicho dentro delas. Razoável. Também você observa que o predador de topo acaba regulando negativamente os mesopredadores que, por sua vez, regulam negativamente os detritivos através de alimentação. Então, um acaba comendo o outro. Então, tem mais predador de topo, acaba tendo menos mesopredador. Tem mais mesopredador, tem menos detritivo. Então, é aquele sistema livre, didático, que vocês estão acostumados a olhar. Então, vocês estão vendo uma situação muito semelhante àquilo que a gente imagina de um controle top-down, dependendo do tamanho do ecossistema, mais organismos cabem. Enfim, está bem de acordo com os nossos paradigmas ecológicos, com ideias da ecologia. Muito bem. As outras quatro, eu não vou pegar cada uma delas, mas o que eu quero que vocês observem aqui é como enfraqueceram as relações dentro do sistema da bromélica. Enquanto que, aparentemente, tudo está regulando tudo, conforme você for aumentando a chuva, os controles do sistema, quer dizer, o tamanho da bromélia já deixou de ser importante para os detritívoros, que por sua vez deixou de ser importante para os mesopredadores, e aí um passou a deixar de regular o outro. Então, o que a gente observou aqui? Uma desregulação da comunidade das bromélicas. Então, o sistema que era todo ele interligado, passou, você aumentou, aumentou brutalmente, digamos assim, a desregulação daquele sistema. Então, se perdeu aquele controle que organismos existiam uns sobre os outros e que o próprio sistema exercia sobre os organísticos. Tá bom? Então, isso é um efeito. Será que isso deve influência no ecossistema como um todo? Sim. Então, aqui eu vou botar uma variável ecossistêmica, que é, no caso aqui, a produção bacteriana. Bactérias são um grupo importante decompositor. Lembra que eu falei que a decomposição era particularmente o principal processo que acontecia em bromélias? Então, nada melhor do que você vai observar a decomposição ver a atividade de quem decompõe. Então, aqui a atividade das bactérias que você observa claramente um decréscimo da atividade de bactérias conforme foram ficando mais extremos os seus cenários, tanto de intensidade de chuva, como também de agrupamentos dos eventos de chuva. Então, a gente saindo, a ideia desse trabalho é que saindo de condições ambientais, se afastando daquelas condições ambientais, o sistema, você vai rompendo todo aquele funcionamento, a estrutura e o ecossistema das bromélias. Muito bem, esses trabalhos já foram publicados. O que a Aline viu, então? Aquelas setinhas que ela estava querendo testar. Então, de fato, mudanças climáticas afetam, mudanças da chuva, no caso, afetam a comunidade desse ecossistema que a gente está usando como modelo, que, por sua vez, afeta o funcionamento desse ecossistema, que, nesse caso, particularmente, como a gente está falando de decomposição, e um dos processos relacionados à decomposição e a própria emissão de CO2, acabam tendo um turnover no próprio evento que a gente está observando, o nosso motivador inicial, que seriam as mudanças climáticas. Então, você consegue, inclusive, de uma maneira mais, eu diria menos robusta, mas é um indicativo que isso você pode, inclusive, ter um efeito na forma de loop na ecologia desse ecossistema, particularmente, contestando bromélia. Muito bem. Uma segunda abordagem, e a última, na verdade, então, a gente tinha esse pensamento com mudança climática, já com essa ideia que começou lá atrás no trabalho da LINE, e nós levamos isso para esse grupo. Então, a gente levamos, trabalhamos isso em conjunto com esse grupo, que é esse de bromélia de working group. que é um grupo que trabalha com bromélia, é um grupo grande. Não é só nós que tivemos a ideia ótima de trabalhar com bromélia como microcosmo natural. Muitas outras pessoas tiveram, tanto aqui do Brasil como de outros países também. Esse grupo foi criado inicialmente pela Diane Sirvastava, que eu não sei se vocês vão ver, se viram o mouse, ela está aqui no canchinho direito, da Universidade da British Columbia, no Canadá. E ela congrega gente de vários países, não necessariamente, inclusive, países que tenham bromélia, mas pessoas que estudam, ela mesma está no Canadá. E o site dela fica na Costa Rica. Então, o que o grupo como um todo resolveu desenvolver? Então, vamos fazer um experimento em vários sites diferentes que ocorrem, as bromélias, que essas bromélias ocorrem, com esse mesmo, com essa ideia de mudanças climáticas afetam comunidades, que por sua vez afetam os ecossistemas, com o objetivo de ver se os efeitos eles são, digamos assim, constantes em todos os sites. Será que aquilo que a gente observa no site a gente observa em todos? Será que o que a gente viu no trabalho da Aline vai estar presente em todos os sites, por exemplo, do Bromélia de Working Group? Será que é a consistência ou será que tem muita contingência? Isso é, os efeitos, como cada site chove de um jeito, como cada site tem a sua comunidade, como cada bromélia tem as suas características, será que isso vai acabar influenciando mais do que a própria chuva, a mudança na chuva? Enfim, vamos ver. Então foi feito um experimento basicamente, o modelo é mais ou menos parecido, basicamente a bromélia de baixo do guarda-chuva, então tem ali uma fotozinha, isso foi um outro experimento, não é o experimento da Aline, isso já foi um desenrolar, já foi um pouquinho mais para frente, está ali a bromélia de baixo do guarda-chuva e aqui está à esquerda, você vê os sites onde foram feitos esses experimentos, então Costa Rica, Colômbia, Porto Rico, Guiana Francesa, Macaé, que foi o nosso site, e a Argentina e um outro site no Brasil, na Ilha do Cardoso e São Paulo. Muito bem, então foi, e o que eu queria chamar a atenção para vocês é aquelas figurinhas no cantinho, está bem no canto esquerdo, eu acho até que eu tenho uma, eu dou uma aumentada nelas aqui, aqui são dois sites só para que vocês observem a diferença na chuva entre dois sites, um deles Argentina e o outro deles Costa Rica, então o que você observa? A Argentina tem poucos eventos de chuva, que é o que você olha na esquerda, e a grande maioria de eventos de chuva são eventos de pouquíssimos milímetros, então na Argentina não chove tanto, e quando chove, chove pouquinho, eventualmente vocês vão ter uns eventos extremos, que são aquelas barrinhas pretas pequenininhas, que vão indo até, teve um evento lá louco de 120 milímetros, vocês podem observar, aquilo é um evento extremo, então qual é a característica da chuva da Argentina? Quase não chove, chove pouco, mas quando dá para chover um dia, chove 120 milímetros, então assim, é bem extremada, a Argentina já é mais extrema, é um clima um pouco mais extremo para Bromélia em relação à distribuição de chuva, já Costa Rica, você já vê uma distribuição um pouco mais amortecida, você tem, o número, você tem mais eventos com mais chuva, não são só eventos de chuva em pequeno, você já tem eventos com 20 milímetros, com 40 milímetros, com 60 milímetros, mas também você não vai ter nenhum evento 120 milímetros como você teve na Argentina, então você tem, é um outro tipo de distribuição, e isso é particularmente relevante para os organismos que estão vivendo ali, então organismos que vivem na Costa Rica, vivem em condições da Costa Rica, organismos que vivem na Argentina, vivem nas condições da Argentina, o clima que mudar na Costa Rica, ele não vai virar o clima da Argentina, ele vai virar, o clima da Costa Rica vai mudar em cima das condições da Costa Rica, o da Argentina na Argentina, então como é que a gente fez o desenho experimental disso? Cada site, basicamente, modelou a sua chuva como foi feito nessa figura aqui, cada um sabe quanto chove, modelou a chuva nos últimos 10 anos, fez a modelagem de chuva do seu próprio site, e em cima disso, cada site aplicou essa regra aqui, que é esse quadradinho aí que parece confuso, mas é tranquilo, nas colunas, a gente tem o que a gente chama de K, K é a frequência da chuva, então K1, que é aquele do meio ali, K1.0, é a frequência natural que ocorre de chuva naquele site, chove, sei lá, a cada 3 dias, digamos assim, o K meio, essa frequência vai diminuir pela metade, então se chovia 3 dias, passou a chover uma vez a cada 6 dias, no K meio, o K2 vai duplicar duas vezes a quantidade de chuva que chovia, a frequência de chuva daquele site, isto é, vai chover uma vez a cada dia e meio naquele site, digamos assim, então essa daqui é frequência, e nas linhas, o que a gente tem é a intensidade do evento de chuva, então no MU, que é esse símbolo gregozinho ali, 1, nessa condição, o que você tem? A intensidade de chuva que chove no período, então a gente pega toda a chuva e distribui nesses eventos de chuva de acordo com a distribuição de chuvas que a gente modelou lá, então é a chuva natural daquele site, conforme vai, por exemplo, no 3, está 3 vezes maior o evento de chuva, você tem 3 vezes mais água para cair na bromélia distribuída entre os eventos de chuva, então chove 3 vezes mais naquele período, e no MU 0.1, sobe só 10% de toda a chuva que choveria naquele período, então você tem, e você tem, nesse caso, todas as combinações possíveis, então você tem, por exemplo, a bromélia no canto superior esquerdo, ela chove só 10% do que chove da chuva natural na metade dos eventos que ocorrem, tragédia, terrível, e já a bromélia lá embaixo no canto superior, no canto inferior direito, ela chove o dobro da chuva, não, desculpe, 3 vezes a chuva, com 2 vezes mais frequência, então chove toda hora e chove bastante, então você tem essa distribuição, então a gente está querendo ver quais são os efeitos da chuva, e aí depois com essa distribuição a gente sabe onde está cada país, o futuro de cada país, é só você encaixar mais ou menos aonde, de acordo com o cenário de mudança climática que você está observando, onde cada um desses países encaixa dentro dessa tabelona que tem aí, muito bem, foi feito esse experimento aí, com todas essas bromélias, cada um dos sites fez exatamente esses tratamentos, considerando as chuvas locais, tudo bem, vamos lá, o que a gente achou, então vou botar só dois resultados para não ficar também muito forte, muita coisa, voltando àqueles nossos conceitos, lembra lá atrás, vocês já estudaram pirâmide de biomassa, certo? Pirâmide de biomassa pode ser invertida? Pode, porra, o Vinícius já me explicou isso, lembrei, então temos aqui uma pirâmide invertida, essa daqui é o cenário, isso aqui é como se fosse a hipótese desse trabalho, o que a gente esperava que fosse acontecer? Em cenários, por exemplo, onde a gente tivesse uma frequência maior e uma grande quantidade de chuva, isso favoreceria a colonização e a sobrevivência de predadores de topo, por quê? Porque predador de topo ele tem de viver mais tempo naquele ambiente, ele precisa de um sistema, a teoria diz isso, um pouco mais estável, de modo que ele consiga ter o seu desenvolvimento completo naquele ecossistema, então a gente esperava, por exemplo, ter pirâmides que a gente chama de top-heavy, que são essas pirâmides com, elas são altas no topo e menorezinhas na base, até pela própria ação do predador, que acaba consumindo muitos elementos, muitos indivíduos da base da pirâmide. E já, por exemplo, do outro lado oposto, digamos assim, onde a chuva é muito infrequente, quase não acontece ou tem muito pouca intensidade, a gente esperava encontrar pirâmides bottom-heavy, quer dizer, são aquelas pirâmides, por exemplo, predadores de topo iam ter dificuldade de sobreviver nesses ambientes e organismos menores, como por exemplo, larvas de mosquito, que são os principais alimentos para esse tipo de organismo, iriam acabar facilmente colonizando esse tipo de sistema, porque eles colonizam esses temas temporários. Então, uma vez que a bromélia, digamos, secou, ficou com muito pouca água, o predador de topo não está conseguindo mais ocupar aquele tipo de ambiente, para esses organismos, uma vez voltando mais rápido, chovendo um pouco mais, eles conseguem, num ciclo de vida mais curto, eles conseguem viver nesses ambientes, eles conseguem se reproduzir, eles conseguem completar o ciclo. Então, o que a gente esperaria é que tivesse um determinado esse tipo de pirâmide. Então, essa daí seria, por exemplo, uma hipótese de trabalho baseado naquele experimento e a gente imagina que isso aconteceria em todos os sites, de uma maneira de consistência para todos os lugares. Bom, o que a gente observou? Aqui, só mostrando o resultado, o lado esquerdo. Eu só vou mostrar o K. O K, lembra, é a frequência. Então, 1 chove na frequência que chove sempre, o 2 chove duas vezes, uma frequência duas vezes maior, e o meio sobe metade da frequência. A esquerda é o predador e o da direita é o detritivo. Aqueles dois pontinhos ali da pirâmide de biomassa. Então, o que a gente observou com o predador? Ao contrário do que a gente esperava, o predador, ele foi mais preponderante. A biomassa total do predador foi maior quando a chuva era mais infrequente naquele cameio. Então, de alguma maneira, aquele cameio favoreceu o predador. Ele ficou mais preponderante, como vocês olham ali no gráfico da esquerda. Então, aquilo favoreceu aquele predador. Você vê que é significativamente diferente do K2, que é onde a chuva é duas vezes mais frequente. Então, aparentemente, a chuva é duas vezes mais frequente não foi bom para os predadores. Isso aqui é exatamente oposto daquilo que a gente estava pensando, para falar a verdade. E aqui, no outro lado, é a distribuição de frequência da chuva, mas em relação... Desculpe. A biomassa dos detritívoros em relação à distribuição da chuva. E o que você observa aqui, que na maioria dos casos, acho que inclusive é Macaé, aquele verdinho, que dá uma barrigadinha para baixo. Na maioria deles, você tem um pouco mais... Isso não é significativamente diferente, mas você observa que tem um pouco mais de detritívoro na maioria dos sites num ambiente. Você observa aquilo ali, mas isso não é significativo. Então, não se prendam a esse resultado. Quando a gente junta as duas coisas, lembra que a gente está fazendo pirâmide. Então, quando a gente divide a biomassa de predador, no caso aqui, que foi o body size, uma medida de tamanho, do predador com o detritívoro, o que a gente observa é que, na verdade, a pirâmide não ficou bottom heavy quando tem menos chuva, ou as chuvas mais infrequentes. Na verdade, ela ficou top heavy. Ela ficou, na verdade, mais enviesada para os predadores. Por que a gente associa isso? Porque, na verdade, esses predadores, eles têm um campo de caça dentro desses ambientes. Então, aquela bromélia, conforme... E o que a gente imaginou... Por exemplo, eu tenho uma aluna de mestrado que está exatamente... A gente está escrevendo, trabalhando. Não terminou o mestrado, mas já terminou as coletas e já está escrevendo. Ela manipulou exatamente a altura da coluna d'água. E o que a gente... Qual é a expectativa que a gente está manipulando esse mecanismo que a gente está apontando aqui como deve ser o preponderante? O que a gente imagina? Que é com a diminuição da coluna d'água da bromélia, as presas que antes tinham um mecanismo de fuga do predador, às vezes, fuga espacial. Então, o predador está no fundo, aquela presa, a larvinha de mosquito está lá em cima, na coluna d'água da bromélia. Evitando aquele predador, conforme a coluna d'água vai descendo, ela não tem mais para onde escapar. Então, aquele cenário de escape da presa vai sendo reduzido quando vai diminuindo a coluna d'água e isso acabou favorecendo o predador. Então, a gente observou isso em uma escala em todos aqueles sites. Então, essa foi, por exemplo, a conclusão desse trabalho aqui. Nesse outro trabalho, dentro dessa mesma perspectiva, o que a gente observou, e esse é o comentário que eu acho que é particularmente interessante nessa segunda publicação, a gente observou, essa figura da esquerda, é que os efeitos da chuva, aquilo ali é o tamanho de efeito na chuva em tudo aquilo que a gente observou. aí você tem, por exemplo, diferentes grupos tróficos como filter feeders, que são larvas de mosquito que se alimentam por filtrando a coluna d'água, você tem raspadores, você tem coletores, você tem shredders que vão fazendo os túneuzinhos dentro das folhas, que são piercers que cortam, predadores, enfim. Você tem várias categorias de estrutura de comunidades e funcionamento de ecossistema aqui nessa figura da esquerda. E o que a gente observa é que, no geral, os efeitos, quando a gente pega todos os sites ao mesmo tempo, os efeitos da chuva são pequenos. O que a gente consegue observar? Os efeitos consistentes da chuva chegam ali a 10%, 15%. No máximo. Em raros casos. Então a gente não tem. Na verdade, o que a gente observou é que o que a gente observou naquela relação da pirâmide trófica foi para uma coisa, que particularmente deu consistência para todos os sites. Só que a grande maioria das variadas que a gente estudou e a gente estudou muitas variáveis, elas não foram tão influenciadas pela chuva assim, mostrando que cada site tem as suas características peculiares e que essas características peculiares são mais importantes para regular os efeitos da chuva naquela comunidade do que alguma coisa geral que seja testado, digamos, para todos os neotrópicos. Então, essa aí acabou sendo a mensagem principal desse trabalho é que não adianta querer, a partir do que eu conheço aqui em Macaé, não adianta querer extrapolar para o cara que vai trabalhar na Argentina. então os efeitos são sim contingentes, são contingentes em cada um dos sites, a grande maioria dos efeitos. Claro que um ou outro não é, então a gente acabou mostrando isso em mais de um trabalho. Certo? Muito bem, então eu espero que com isso a gente esteja, então a Bromelia encaixa muito nesse, então eu acho que tentei vender um pouquinho para vocês essa ideia do microcosmo natural, mostrando que a Bromelia de fato encaixa um pouco nesse contexto. de um lado, ela é um sistema completo, pequeno, mas completo, que a gente consegue fazer vários testes em vários locais, em vários grupos diferentes, como mostramos nesse trabalho. Por outro lado, conseguimos fazer experimentos de campo com várias abordagens, quer dizer, testando várias coisas ao mesmo tempo, experimentos complexos de campo, porque nos dá oportunidade de autocontrole, de ter um controle muito grande e de ter principalmente muita replicação. Muito bem, eu nem vou comentar isso aqui, que já está ficando grande, mas eu acabei. A gente acabou, eu fui fazer um levantamento mostrando essa aulinha, vi que tem vários artigos que o nosso grupo já publicou, pelo menos um grupo sobre a minha orientação ou sobre a minha coordenação. Então, chegamos a 20 trabalhos. Depois, fazendo um balanço final, eu estou muito convencido que trabalhar com Bromelia foi muito positivo, eu consegui fazer muita coisa que eu tinha interesse em fazer. Os dois trabalhos mais basais eram trabalhos que foram as perguntas que eu queria desenvolver quando eu fui para Bromelia, que é o número 18 e aquele 15 que eu ia fazer um comentário rapidamente, que tem a ver com o meu background antes de trabalhar com Bromelia. E depois disso, muita coisa foi feita e a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, espero que eu tenha conseguido convencê-los disso. Tá bom? Então, voltando para o negócio, o meu sumário, minha abertura, repetindo ele, mostrei para vocês alguns conceitos ecológicos, coisas que a gente pode testar com Bromelia, falei de pirâmide, falei de mudança climática, falei de processos, falei de estrutura de comunidades, falei de cadeias tróficas, falei um pouco como testar, como mexer ecologia, como fazer ecologia no campo, como fazer no laboratório, quais tipos de abordagem a gente pode ter para fazer ecologia. Mostrei alguns resultados e mostrei como é que isso tem um sinergismo, inclusive, para o desenvolvimento de novas pesquisas dentro da ecologia, como essa parte, por exemplo, de contingência dentro da resposta em relação à mudança climática. Muito bem, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e vou voltar então para a Mariana. Muito obrigado, professor Vinícius. Como eu disse, vocês podem ter mais informações sobre o palestrante nos detalhes desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu like e para os alunos que estão inscritos, nós vamos fornecer, como sempre, materiais adicionais e atividades na plataforma educativa online que nós estamos utilizando. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente.